E aí pessoal, beleza e tranquilidade com vocês? Começando mais uma folga, hoje é dia 10, 10 de junho de 2017 Agora são 4 horas da tarde, sim, 4 horas da tarde, hoje é sábado aqui no Japão, dia ótimo, dia, meu Acho que são as folgas que eu mais odeio, eu não gosto, o pessoal que segue já há algum tempo o Crazy Japão A gente vê, sabe, sábado e domingo é muito cheio, é ruim porque é cheio tudo, é cheio tudo e vou no shopping agora com certeza Tá cheio, eu vou no costo que vai estar cheio, eu vou, sei lá, em algum restaurante que vai estar cheio Aí eu tô enrolando aqui em casa, sabe, comecei a lavar as roupas, a cuidar aqui dos festes, na verdade não comecei a cuidar delas ainda, né Eles estão aqui, ó, ó o bug tá aqui, tá ali, tem mais gente por aí deitada, tá uma zona ali, eu tenho que arrumar ali ainda, tá? Então eu tô acabando de arrumar as coisas e logo, logo, sei lá, acho que vou sair, vou fazer alguma coisa Eu tinha que testar o drone em um... Durante o dia, né, pra mostrar pra vocês, ver se o cara faz umas imagens boas ou não Vou ver se eu consigo sair daqui a pouco, beleza? Aí daqui a pouco a gente volta Curte? Tereré Mate gelado Agora que tá calor, tá começando a esquentar, mas daqui, ó Tomo demais Tomo demais mesmo E é bom, é gostoso Bem refrescante E é o costume que eu tenho desde o Brasil Bom demais Então, gente, eu tô aqui no parque, aqui perto do Castelo de Ogaki Eu vou tentar levantar o voo, tá, o drone Vou tentar fazer imagens também, que eu coloquei o SD-Cado E agora tá claro, eu acho que vai dar alguma coisa, tá? Vamos ver Tá reconhecendo Pronto Pronto Mãe! 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 Pessoal, estava transferindo todos os arquivos da câmera, né? Dessa que eu estou gravando agora e o SDcado que estava no drone. Só que como ele caiu dentro da água... O SDcado, já testei isso no computador aqui. Eu liguei no Mac e não reconheceu. Eu liguei no Windows e também não reconheceu. Eu tô colocando nas câmeras E não está reconhecido o SDK Sério O cardão SD Não tá reconhecendo Não sei, talvez acho que queimou Puta merda Sabe por que eu fiz os voos Vou legal não, mas eu gravei algumas coisas Tudo, mas Ferrou, não tá fazendo nada Olha lá Tá aqui, tá piscando Tá vendo? Ó, que não tá reconhecendo o cartão Ah, meu Deus do céu Será que não vai dar certo gravar alguma coisa com essa câmera? Sério, mano, sério Não sei, tá? Então tá bom Agora são quase que 7 horas da noite Eu tô indo pro costo agora Geralmente eu não vou no costo nem no sábado Nem no domingo, mas esse horário eu acho que O costo na verdade fecha às 8 horas Eu acredito que nesse horário Esteja um pouco mais vazio Não esteja cheio Como de costume Que é sábado e domingo Aí eu vou comprar algumas coisinhas Eu tô indo mais pra comprar alguma coisa pra comer Que dá vontade de pegar a coisa do costo Eu não sei se eu pego uma paella Que tem lá Ou não sei se eu pego uma pizza mesmo Porque pizza é pizza, né? Não sei Laudecido Se tiver alguma coisa interessante lá também Eu mostro pra vocês Se não é O costo com É normal sempre Aí vamos lá então pessoas Estamos quase que chegando lá Tô um pouquinho já em Hashima Cheguei aqui Mas não sei não, parece que tá cheio Cheio Então vamos lá Pelo jeito eu achei pra caramba gente Ver se tem alguma coisa Qualquer coisa eu volto aqui Olha gente eu vim aqui pra pegar a paella Mas acho que não Geralmente fica aqui ó Só vai ter o frango assado mesmo 998 Escoxa né Aqui é frango assado É valentinho 699 né A moça dele vai ver na taia de aqui Acho que ela é que se Se arrependeu 149 Só dá uma olhada nessa lixeira Aqui ó É por sensível né Passou Aí você tem que ver aqui Tá vendo Tá diminuindo os led Aí fecha Ó Quanto custa? 5980 47 litros Tem aqui no Custuco Uma coisinha pra vocês Vamos ver o que tem mais de curioso aqui né Se tem mais alguma coisa Olha o preço do iRobot Aqui no Custuco Não sei qual que é esse modelo Mas seria bem legal hein Ter em casa um desses 53.800 ienes tá Digam aí nos comentários Quanto custa um desses no Brasil? Eu não tenho a mínima ideia Minima ideia mesmo Certo? Então gente Tudo vai acabar em pizza Tô esperando aqui Na verdade eu queria um sanduíche que foi lançado novo Que é o Host Beef Sandwich Só que não tem mais Acho que foi impedido muito né E eu me arrependi de ter vindo aqui hein Tá cheio Cheio Eu fiquei uns 20 minutos na fila aqui pra esperar a pizza Agora mais 10 pra ficar pronto Lá dentro Pizza na mão Gente olha como tem Cheio aqui ainda É mais de 8 horas Vamos ver se meu carrinho tá lá na frente ainda né Olha lá Fila Fila Vou procurar meu carrinho Tá aqui Ah meu carrinho tá aqui Desculpa Opa Cadê meu carrinho? Procurando ele Pensei que ele tinha deixado lá mais em frente Tá aqui pra trás Tá tudo aqui Aparentemente Um dia o pessoal perguntou Por que que eu tenho que mostrar né O ticket aqui Ali no final o pessoal Ela é só Confere assim Mais ou menos por cima Pra ver se a gente não tá pegando ou não Sabe Alguma coisa a mais É isso Obrigado Obrigado Então pessoal Já tô em casa Vou comer a pizza Tô com uma fome É uma pizza diferente Hoje eu peguei a pizza combo Tem queijo Carne Pimentão Peperoni Cogumelos Tem de tudo aqui dentro Ah e lá no costo que eu fui reconhecido por um pessoal lá de Nagano O William e Moacir O Moacir ele tem uma empresa aqui no Japão que tá me falando Que é de exportação de carro Não sei o que Quem quiser entrar em contato com ele Ele é lá de Matsumoto né Vou deixar aqui Quem quiser ó Royal Trading CO LTD Ok Entra em contato lá com ele Estão abraçando o pessoal de Nagano Moacir e William Beleza Me reconheceram lá no custo Mas são umas comprinhas básicas Eu comprei esse pacotão aqui de De batata Vem um monte de batata Doze pacotes Paguei não Vamos ver quanto eu paguei Que eu não me lembro Cadê o papelzinho Cadê Popcorn 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 Olha tá vendo a promoção Seiscentos e oitenta e oito ienes Vem Doze pacotes Eu peguei banana Que eu sempre pego banana lá Sai barato ó Um quilo e trezentos de banana Duzentos e sessenta e oito ienes E eu peguei esse chocolate aqui Que eu acho um dos chocolates mais gostosos Que tem aqui no Japão Black Thunder Daqui eu paguei Oitocentos e noventa e nove ienes Beleza? E é isso então gente Vou comer a pizza aqui Assistir alguma coisa Agora são o que? Nove horas da noite já? Caramba meu Vou soltar também aqui os bebês Os ferretes E não sei o que fazer Até a próxima Até daqui a pouco Não sei Até daqui a pouco Tchau E aí pessoal Domingão Agora são sete e vinte Sete e meia da noite Tá sol ainda Não fiz nada hoje O dia inteiro A única coisa que eu fiz Eu acordei cedo lá Pelo menos sete e meia Aí eu fui no parque Porque eu tive que Regravar as imagens Aérea do drone né Que ontem tentei Viu Tudo quanto é jeito Meu Mas eu não consegui Acessar o SDK Acho que deu pau Não sei se queimou ou não Aí eu fui lá Gravei certinho Aí eu voltei pra casa Não fiz mais nada Sabe Fiquei de molho Com maior preguiça Assisti Um monte de vídeo no YouTube Assisti Caldeira do Hulk Assisti tudo Sabe Aí é só agora Que eu vou resolver sair Porque eu tenho que fazer Compra no mercado Comprar algumas coisinhas Né Pra casa Tenho que passar Procurar um adaptador HDMI Ou um cabo HDMI Pra me ligar O computador antigo Na TV né Não tem mais nada Pra fazer Dá uma passadinha No shopping Que domingo É aquele dia Aquele caos É tudo cheio E eu não curto muito Entendeu Eu só saio Porque tem que sair mesmo Pra fazer as coisas Tá Porque eu prefiro folgar Durante a semana Que é tudo mais vazio É tudo mais rápido Deus sabe E sim Tá Então vamos lá gente Rapidinho Então Porque daqui a pouco Eu vou voltar Vou começar a editar o vídeo Tentar Acho que gravar Algum vídeo ou não Aqui em casa ainda E é isso Vamos nessa Aí eu vou entrar No Joxin Pra ver se eu encontro Né Um carro Algum adaptador No HDMI Né Porque eu assisto muito TV brasileira Pelo computador Né O JPEG Eu vou jogar direto A imagem Dá pra TV Eu uso também O Tomcast O JPEG Mas facilita mais Se tiver um carro Vou entrar lá na parte de camping Que dessas lojas de esporte Quero pôr umas coisas lá Ver se tá A escadeira E 700 Aquelas Aqui que eu tenho em casa 2 480 Eu acho que eu paguei mais barato Quanto custa isso aqui? 32.184 Qual o nome? Aqui ó 645 Isso daqui Pra colocar água Pra colocar o tereré Então ali na loja de eletrônica Eu também não achei Tem até tinha né Cabo HDMI Mas adaptador não tinha E achei um pouquinho Caro o preço Eu ia passar no home center agora Mas tá fechando Já são quase que 8 horas Eu passei no New York One Shop Comprei umas coisinhas E também comprei aquela Aquela garrafa né Aí naquela garrafa Eu ganhei 15% de desconto Que eu dei um cartão de lá Agora eu vou passar ali no mercado Fazer um pouquinho de compra E já é pra casa Porque eu tenho que gravar coisas E editar pra vocês Ok? Então vamos ver Vamos entrar aqui no home center Fica aberto até as 9 Ó Aberto Home center Valor Vamos direto já no A sessão do HDMI Das televisões Adaptador mesmo eu não achei Achei só os cabos De meio metro aqui 880 ienes Acho que vai ser esse mesmo Que eu vou levar Não tem mesmo Então pessoal Passei no New York One Shop Aí eu comprei esse daqui ó Tinha a folha de nori lá Porque eu vou testar Essa máquina aqui Que eles me mandaram O site Banggood Banggood Que me mandaram de presente Além do drone Eles me mandaram isso daqui Isso daqui é pra fazer sushi Aqueles enroladinhos Aqueles macros Aí eu tenho um arroz E também tem um atum Daí vamos testar? Vamos ver Deixa eu pegar aqui O tripé Vamos ver se funciona não Essa máquina aqui De fazer o sushi Aqui né O max sushi Então como que eu tava vendo Lendo minha instrução Nós temos que Temos que pegar aqui A folha de nori né E cortar mais ou menos No tamanho Dessa Desse molde aqui tá Deixa eu cortar Aí aqui está Eu cortei mais ou menos O tamanho do molde Beleza? Aí vamos colocar aqui Na máquina Aí eu pego a folha de nori Aí eu coloco aqui ó Eu acomodo aqui Certinho Tá vendo? Tá acomodado aqui Aí eu pego o arroz O arroz Eu vou colocar aqui embaixo Vamos ver se vai dar certo né mano Aí o atum Vamos colocar aqui Aí depois eu coloco mais uma cobertura De arroz aqui por cima Aí agora vem a mágica A gente vai travar Essa parte aqui A gente põe aqui Aí esse daqui A gente puxa pra cá ó E essa trava A gente põe aqui Aí vai ficar travada Desse jeito Aí aqui Nós puxamos ó Vou puxar aqui Pra formar O O rolinho Aí aqui está ó Aqui está ó Ele não tá 100% bonitão Tudo mas é a questão de prática Itadakimasu É bem divertido E fácil fazer isso aqui Gostei Aí eu vou deixar o link aqui embaixo Quem quiser Dar uma olhada Ou ver certinho o produto Tá? Vai estar aqui Visite lá Banggood É bom Gostoso É prático Facinho de fazer Eu fiz as imagens do drone Uma é lá Aquelas coisas né Porque ele grava 720p E como o vídeo do NaFolga Esse é gravado É editado Tudo em 1080 Não vai estar Vamos dizer assim A resolução verdadeira Aqui nesse vídeo Então o que eu vou fazer Eu vou colocar As imagens Que eu capturei Com o drone Vou colocar aqui embaixo Tá? Quem quiser assistir Vai estar aqui Não vai estar Vamos dizer assim Disponível no canal Vai ter que entrar Pelo link aqui embaixo Ok? As imagens Não são lá Aquelas coisas Entendeu? Mas Dá pra dar uma quebradinha No galho Mas é legal Gostei de Tipo brincar De tudo De Se divertir com o drone É um passatempo legal A gente pegar as manhas Tudo certinho Como foi a primeira vez Que eu Eu subi o drone Pra gravar A estabilidade Ele não é aquelas coisas Não é Rol paradinho Bonitinho Como aqueles Como os Phantom Aqueles MyVic Mas eu tenho que aprender Tudo E dá pra Talvez Fazer algumas imagens legais Talvez Tem que aprender mais Ok? Então é isso gente Muito obrigado a todo mundo Que deixou seu like Comentou E até a próxima semana Beleza? Abraços a todo mundo Esse foi Crazy Japão TV Meu Japão é assim Fica com mais e mais durante Tchau, tchau 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 Tchau